Sim, mas só nasceu não, você não tem vínculo afetivo e afetivo Eu estou de sexta, eu preciso sair de sua marca Tem que estar de sessenta por hora para estar de sexta, mas o cara está tentando trocar a saída Eu estou de sexta, eu estou de sexta, eu estou de sexta 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 E aí, melhor vocês é agora? Eu estou de sexta, eu estou de sexta, eu vou de sexta, eu vou de sexta R$20,00? R$20,00 dá quase litro? R$4,00, R$4,00 Oscar, samba? Grande, hein? Qual que é? Qual que é a gasolina aqui? Diesel Diesel Gasolina Vamos pôr só R$20,00 Está aqui na mão Oi? Está na mão É isso aqui R$20,00 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 Só para chegar ali Deixa eu abrir aqui R$20,00 Olha lá, está na medição lá Para agora a gente lá R$20,00 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 1 Dá um pique 5 litros vai dar um pique Quanto dia por 12 Dá um pique só a tamanho Deu 4 litros 1,0 Então dá um pique Obrigado Olha o touro aí, é teu tio? É um touro aí Ele não vem pra cá ainda não, olha ele é atrás É não, outra Vem, vem, vem Vem, 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 pula É não É um touro maneirinho Ficou da ideia Esses bichos, pô Vamos cortar ele não Então não vamos cortar Quando eles saírem aqui, isso Vai pegar no mínimo cem Vem Que eles ganham Bota eles no quebra-mola aí Ah é Não, tipo Se você for realmente na frente, beleza Agora Se o cara ficar Não, como o cara tava mais rápido que a noi Na média até é razoável passar mesmo, entendeu? Não posso neném Da carona pra mulher Pediu mesmo? Você não viu? Não Não, às vezes dá vontade, entendeu? É, ui Um cabra que cê tem medo, né? Mulher cê não tem tanto medo, mas E se ela tiver de cor Moleque tem que ter medo mesmo? Não, mas Não tem tanto medo, mas tipo A pessoa vai pra lá, né? Não ganha nenhum Por que que cê não pode levar, né? Só que essa que é uma questão, né? Primeiro, cê tem esposa É Segundo A pessoa pode te assaltar Mulher também é aquela questão Feministas Capeta, né? Um raio de homem E como é que ela tem que parar de se arriscar? Tá vendo o barulho aí? Aí não molhou os pneus, né? O que que foi isso? Os açores que tava passando os bichinhos aí, né? Não Aqui, não Não passei, não Ó, esse é bonito Doito horas Ó Já vai passar No chão É Acho que era melhor deixar essas duas ali embora Mas lá já tá perigoso, né? Rolar Rolar Visibilidade Tá boa com essas bichos aí Visibilidade ali não é boa não Mas é só que ela fica mais alta, né? Só que as vezes os motoristas querem no chão quase, né? É, Zé, renta no chão, acho que não fica assim no chão Os motoristas É Se os motoristas vão lá em cima Aí é bom Eles tinham uma visão ampla da pista, mas Olha lá, subiu Não subiu nem um pique Não sei, não tô vendo Olha lá, olha Ah, não, você não viu não Subiu nem um pique A gasolina Deu cinco, quatro litros Quatro litros Quatro litros Quatro vezes dez, quarenta 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 quilômetros na praia Mais Cinco Mais Tura a três tempo Mais cinco Vezes quatro Vinte 60km está mais 4 litros é muito longe está bem longe só com 4 litros mas o medidor nem está com problema o medidor o carro está com problema eu achei que nem estava ele já está morto o que é daquilo? tamanduá parece um kuatí kuatí e um kuamim aqui estamos na cruz do oeste região polêmica do mst onde houve o suposto o suposto o massacre dos 100 terras pela polícia pelos agentes de segurança pública uma fila atrás só 3, 2 caminete do o oeste do oeste e o oeste e o do oeste para o estrelas liberar a estrada aqui eles avisam mesmo e a preferência, o encostamento e a mão, não é vendo? ela responde tranquilo pra lá, não é? se eu digo tem que ser tudo assim, ó a sala inteira ou a cada tantos quilômetros, né? o cara pode parar o cara vai passar o motoqueiro aqui tem um carro lá dentro um carro lá dentro eu vi tem um ele tá com o farol desligado quem? o carro, claro, tá muito fraco o farol deu aí a Maragas eu pensei se fosse o Marconel será que ele tinha andado carona? não, acho que não vou deixar ela passar tranquilo aí, ó a faca dupla vou frear pra ela passar logo que é a faca dupla ó, ela voltou ela foi dar uma olhada e roguinha e ela viu que era muito estreita e aqui é curto tem um espaço pra ultrapassar ainda e se meter o carro num buraquinho na extra e aqui é proibido faixa contínua proibido só de lá pra cá que pode, né? ultrapassado aqui pra lá não pode porque o senhor fica meio que no meio da pista mas pra eu ver, ó vem cá ó, então eu adorei não, eu adorei não, eu adorei eu já tinha passado aí muito tempo é, mas o ônibus é uma cidade boa tá lento, né? mas o ônibus é uma cidade boa foi fazer uma ultrapassagem e vi um carro não sei se... e a carretona passou nossa, meia as passagens passando as passagens onde, quanto? bom, foi por aqui, nesse trecho aqui entre os... quando você tava vindo? de Eldorado? não, quando tava indo de Eldorado pra Marabá ah, não então, melhor de Eldorado pra Marabá entre aqui Eldorado e o só foi fazer uma ultrapassagem de um caminhão voltou ligeiro demais na hora que ele entrou na pista o caminhão passou tempo de bater tá vendo? o ônibus tá lá o outro? ó lá lá não você vai lá qual? não é aquele ou nesse aqui? é, aquele não leva não só esse aqui é, daqui esse, com essas morenas a Cailândia o Boa Esperança também leva o que mais? peraí, vai ó o problema é que esses vendedores de passagem eles, por exemplo, tudo malo o que? eles não vendem passagem pra renta pra que seja distância curta assim pra ir de ônibus fica um dinheiro cobrador e o motorista pra venda depois dividem o dinheiro eles não vendem, sabe? acho que os vanzeiros pagam pra isso né? ah tá, é que não tem condição todo o transporte de gente se não os vanzeiros atacam eles quebra o carro não é? esse povo é máfia vê se tiveram legalidade eles te atacam o caminhonete nem sente os buraquinhos desse não isso daí não o caminhonete olha a freada rosca ah, vai vem de lá o problema é esse os caras atrapalham né? pode vir que a barilha aqui ó vai que você não vai não? aí ó as canicinhas tudo passa já tá batido aí ó as canicinhas o caminhão acho que é aí aí ó disposta passar aí que eu falo a risca é demais a dor então disso é isso aqui tranquilo caçando pouco no barco do ônibus você já tem uma distância aí que você ganha cromiso sabia? aham já fizeram um teste de 15 metros 40 até 3 metros distância qual é o melhor? é entre 5 e 15 metros então aqui tá então a distância boa do vácuo não é? aham porque o ar ainda tá indo né? então só tô no vácuo então o vento que ele encontra a minha é muito menor o caminhão é nosso olha vem cá lá na frente a moda não, existem três buraquinhos que a gente pode cair nele mas mesmo a reta dessa aí a gente pode entendeu? se foder porque às vezes tem buraco lá do ônibus e aí ele joga pro lado da rede fechando a rede que ela? ó é da ruína vento, vento, anilha vindo do céu e aí eu também eu tava vindo lá de Marabá pra cá aí era só um vanzeiro aí foi mexendo as moedas mas tava dirigindo aí ele estendeu a mão assim e levou o volante entrou assim na estrada e ele assustou e voltou uma briga você deixa a carga assim possa cair você tenta recortir carga MarvTex carteira dinheiro moeda quando você tiver dirigindo cursinho eu não gosto de pôr nada despedurado aqui entendeu? cadê o texto? não põe aqui embaixo não quero deixar nada despedurado pode chamar minha atenção até esse aqui chama minha atenção porque eu tenho esse e esse às vezes eu olho pra esse pensando que eu tô olhando pra esse entendeu? não é não? pode confundir até o O que é isso? Vai passar ele agora? Ele vai passar, tá? É? Aí tem um Coitado, ficou pra trás É, se todo asfalto fosse assim, hein? O povo se matava Não, tinha que ser duplo pra lá, duplo Luz pra lá, luz pra cá, ué Porra, a gente tinha que lutar por isso Entendeu? Aqui é o tanto de gente que morre, né? Tá Foi parado aí, né? Tá Ó o gabinete Vamos por aqui Aqui tem a travesse Vamos por aqui Foi bem aqui, né? Vai pegar aí, tu falou O pneu que eu vim Procurar aqui Entendeu? O padrão desrepedido Do 40% mais rápido Já fizeram um teste Se você dirigir estressado, você gasta mais gasolina Não, mas aqui Como é O jeito que o carro diria é diferente Você pisa mais no freio No freio do acelerador Que gastam mais Pois é Mas você vai Só aqui De jeito tranquilo, tá vendo? Só mais Vai mais tranquilo Que não é duplicado Tipo, tem ninguém atrás A gente não sabe Tem ninguém na frente Aqui é 80 km por hora Tu a 100 Ou seja, tu a 100 Eu tô dividindo Tu falou É Eu só falo de colocar o radar aqui Tu não Aqui tem Você pega essa imitada aqui Aqui tem eu acho que ele é o arco desse também uma faca dupla tem que ter cuidado agora montou essa logo desenha um carro caminhando, olha lá, acho que ele está de fora da pista entendeu? andando quase fora da pista tem que retomar lá aí você vai passar aí, está quebrado quem sabe como foi quebrado aquele ali às vezes é carga grande larga, esses caminhões ou pode ser uma batida jogou o cara lá pamonha pegou, pamonha? eu peguei pamonha sua mãe pegou quando você colocou no segundo lado dele ficou? eu colo o cachote não nossa, agora ele vai ver a casca do laranha, cara verão? vocês colocaram? não sei lá, ele vai pegar a casca do laranha, não a sacola ah, então, eu acho que lá vai se tivesse uma, cara uma única sacola eu comi, tá doido variedade milho verde acerobe porro 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 se eu passar mal é, tipo, bem feito glutão sabe o que é glutão? é um comedor compulsivo meio que quem come mais e mais rápido então, glutão é um cara que é um moído, né? glutanismo é um dos sete pegadas capitais eu queria que seja quem criou o sete pegadas capitais? algum rei pra educar o povo não não sabe tá, entrou aí ela é atravessou é abrindo aqui é aqui é merda mesmo olha, olha uma é uma jumento móvel é uma bombeira, né? alguém de bombeira é vamos lá vamos lá mas dos pais desenvolvido quando vem uma balança os carros param dos dois lados e ela passando voada no meio, né? aí eu não parei porque aí ela não tava tendo espaço pra tirar pra passar nada não reduzir mais porque aí se eu reduzir mais ela parada e tá vindo carro e aí é é cargal cargal do sorvete cargal mas lá tá só cargal do sorvete Carga Ficou meio estranho, né? Carga, não carga Tá uma fila, amarela Tem que caminhar um negócio Demônico ali pra frente Também não, não sei se vai trabalhar Não é nada não, tem muita renda, parece Tipo, uma piada ultrapassada Tudo se ultrapassa ali, mas Eu tava com a espirotela um minuto Pra chegar lá em grama, já tá O caminhão quer passar É isso que eu não acho, graças Caminhãozinho querendo passar, carro pequeno Fica o ônibus, tá vindo É, eu vou experimentar Iba da ponte, né? É, eu expliquei Não, é do jeito que dá Porque eu diria que tinha que ter denúncia O carro meteu ferro Porque quem tá atravassando Se o carro pequeno, que pode correr muito mais Não tá correndo Olha lá Agora não abre E o outro carro fica Tipo assim, se a pessoa Fizer essas denúncias, gravar Eles deveriam ver 50% da multa É, exatamente Se criasse essa lei Não existia quem andasse errado É, tem que filmar Tinha que ter um programa Com o governo Um aplicativo Se você gravar por ele E enviasse Ele já pegava o horário Tudo, a posição, entendeu? E já ia expedir a multa Entendeu? E você Cada multa que você conseguisse Fazer com ele Com o aplicativo Você receberia um Desconto Do seu imposto É Tipo, você faz 10 multas 10 multas E o governo vai arracadar Dependendo da gravidade 10 vezes 200 2 mil reais, né? Aí seu imposto Aí outro 2 mil reais Aí o imposto Se eu for 1.500 O governo já Logrou quanto? Olha O caminhão lá No ponte Parado O outro foi, parou Olha Ficou até girando o ar Também parou pra ajudar O outro O outro Tá ficando 2 veia, 1, boiola Encontrando 2 veia, 1, boiola Vai dizendo a mãe Que um dia Lá Eu vim Dar pra rua E o... E o... O... É que tinha dois espinhões Acosta na cara Um no outro Quando eles viram Ela se arrochar Aí ó, isso aí O cara pode estar monitorando O caminhão Entendeu? Talvez o cara Tá levando droga No caminhão Será? E o cara Tá indo atrás Pra caminhoneiro Não desviar Entendeu? Hum Moço Tem de tudo Você pode imaginar Não? Não? Não Que o povo não sabe Talvez se ela Atrapalha e vai embora Olha o que ia dar Só que tá vindo carro Rapazinho Rapazinhos Rapazinhos Rapagones Caparigas A gente aproveitar Pra cortar aqui Quanto a lenta Tem carro Que vem de lá também Quanto a lenta Talvez ele queira Espírito Que vem de lá também Espírito É Espírito 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 Está no surdamento Eu vou dar um... E tem, né? Eu não sei o que eu vou falar, né? Eu não vou falar, né? Vamos lá, vamos caminhar. Oh, o time guarda na ponta. Quieto aqui, não? Isso é chio. Isso é chio. Muito bom. Ok? Muito bom. Jatski. Jatski. Jat. Jatski. Jatski. É esse aqui. É dois aqui. Random. Random. O que é random? Não deixou. Não, não. Random. O M é random. É aleatório, né? É. 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 Porque tá no carro potente que eles podem passar em qualquer lugar. É. É. É isso. É um lugar proibido. Totalmente proibido. Sem visibilidade. Aí ó. O cara vai. ponteina em uma pedra. É um lugar lá na frente. Mas ele tá nem em alto. Vai tranquilo. Aqui muitas vezes dá. Só que eu vou entrar num buraco ali, né? O problema é isso, entendeu? Esse dia é um buraco Tipo agora, visibilidade Faixa dupla Ou faixa contínua Você tem que aprender Essas aí de trânsito Faixa contínua Parara Oh, é um buraco Você tem que ter que ver Aqui Aqui tá? Aqui tá Bom, isso aí terra Aqui é a vila das barras Vila das barras? É Passou comigo agora O cara da Hilux ele é com o portrado É? O cara da Hilux ele é com o portrado O que é isso passar não Olha o incêndio Pessoa os incêndios Aqui tá verde ainda o povo tá vendendo fogo Tá ligado piscando aí Vai Tô ligado Vamos ver Fogo aqui na estrada É o dourado descarregado Maraval Pra nas proximidades da vila da banana Visibilidade comprometida Fumaça Tá na ponte É Vila das barras O carro com a concheira de fumaça Ó o carro ainda continua aí né O carro tem Ixi Maravilha É a mesminha É a troca Hipoteticamente Pode tá escoltando né Fazer uma Uma denúncia lá na PRF No 9 Esperar esses dois malopas aí Você acha? Hum Esse cara aqui é um desagrudo Pode correr mais o teu caminhão Ah não, mas era outro caminhão Que ele passou Não sei Aí foi, mas o caminhão foi lá pra frente Ah, vai comprar umas bananas Ainda bem mesmo A gente vai passar Comprar aí uma banana Eles não trouxe banana Eles vão acabar com tudo lá Com certeza Aí eu saí no outro era Randon Esse é o Brelato O Brelato? Você tá vendo direito aqui lá? Ah não, é o Brelato Cadê? Dá pra passar Osw4 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 É Amal Vou pegar uma motinha ali Vai, motoqueiro Só com onda pra passar, mas Nesse caso Cada um caminho é mais perigoso Porque aqui tá em barco de velocidade Né? As estradas do Goiás Que é sinvalisado, né? Bem sinvalisado? É A gente vai lá do Novo Brasil pra Ossara Melhor sinvalisado Melhor sinvalisado Ah, esses goiás de gato é bom demais O assalto tá bom? Parece que você tá no videogame Mas tá escuro mesmo Agora você tá no videogame 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 Esses oito de gato não é perigoso Estragar o pneu do lado Ah não É, será que é uma visa mesmo Pra voltar pra pincelir O cara fica com dó O carro não é para dois de gato O amigo não passava em cima Dos dentes, viu? O domino nem passava em cima Delo, senão Ah, claro que isso Um touro Aí, tem Uma vez tinha um caminhão Estacionado Ah É Tava estacionado aí Continuando bem aqui Olha lá Não tem incêndio pra lá Não tem incêndio pra lá A ponte tá bem? Vai pegar fogo no transformador, não? Será que é criminoso esse? Você não quer que pague um cigarro? Acho que não. O povo não desconocam. Se você enterra, não deixe uma galinha. Não. Você vai? Como é que é? Impreal. E a outra parte, olha a tua boca. Fumado, moleque? Fumada, molequeira? Tem que chorar, gente, saindo daqui 4 horas Da manhã? É, a gente chegar lá de noitinha no Goiás A gente chegar lá na casa do Goiás Interessante, não? Só um dia de viagem com esse negócio parado Tá bem Se eu e seu pai e sua mãe lhe errei O que mais fácil? Se eu for Tchau 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 É isso, mano. Fire. Fire Fox. Tá bozo. Um pouco mais da bozo. A luz em chão. Firefox. Fala, bolo de fogo. Hã? Bolo de fogo. Elema é um Firefox, você mais leva pro Chrome, né? Eu tô aqui, aqui que é. E essa cara é encontrada. Limite, municípios, Maramá e Eldorado dos Caracolhos. Ah, é? É. Então falta muito chão. Mais ou menos. Chegando, a gente já tá na cedra, né? Me dê-me-am. Me dê-me-am. Me dê-me-am. Me dê-me-am. Cáu. Fai. O que eu acho que tá correndo demais, né? Às vezes, ó. É. O carro. Ia botar um monte mesmo. Não, mas não tem ninguém lá. Eles eu tô preparando. Acho que eu tô gravando, mas eu tô lá com menos, ó. O carro. Não, mas eu tô gravando. Eu tô gravando. É. Estranchamento Pai Não é nada, vai Você vai, vai Eu falei, vai Não é aquele que tava atrás Aí foi Ele canso muito esperar Não Olha a bagueira Porque é um parque duplo, o cara Mede o ferro, entendeu Assim, pelo menos, você vê, né? Tá longe, né? Você não tá relojado, né? Vai Obrigado, trabalhei As torres As duas torres Só uma que tem sinodização Pra que, porque ela não bater? É, é a mais baixa Tá no padrão A BNT É a inversa de 410 É a inversa de 410 São quantas novas venda? As delas Tem as datas elétricas, tem de ser rio São quantas novas venda São quantas novas venda São quantas venda Tem um suelho da puta Desses não reduz não Tem um suelho da puta Não reduz o farol não, né? Não Ela tá metendo o ar Isso é melhor, então, cegão Tinha, pessoal Tinha Abraça Tinha 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, é a cidadezinha, né? Aqui não é a Sarói, né? Daqui é a Vila Seca, né? Não, não. Não tem nenhuma coisa não. Não? Melita. Muitos sinais. Isso daqui é que tá acabando. Quem falou? Foi o pai, não lembra não? É que eu vou arrasar. Ou vai embora. Os filhos não ficam não. Mais novos, uma mulher cara. Vai embora para o outro lado. Caramba, é Torino. Sem mulher aqui no barco farol, não. Caramba, parada aí. Bom, vai. Esse é o cara. Ele tá indo de áudio. E lá de áudio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aqui. Foi por aqui, não? Foi por aqui? Ok, tava errado Caminhoneiro, também ainda com o passado Caiu, enfim Ficando mais, né Quero empurrar no carro e cair no torcinho É sério, o cara tá morto Se o cara não ia sobreviver, o pai do carro ia meter bala nele Certo É, vagabundo imprudente O carro atrás daí é tipo Tá morto Ai, cara do sorvete Sorvete? Agora eu vou pra trás, velho Tá passando na calma O carro sai perigo Tá passando na calma Eu não sei Eu sei que O carro está fazendo Minha 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 A gente ainda nem passou da barreira Agora que vai ter A fiscalização é tão É, bem aqui Não tem ainda A fiscalização é boa ainda Tá certo, ele tem até o valor máximo Você consegue fazer as duas certinhas O cara tá fiscalizando esse cara aqui É pro cara não morrer mesmo Não tem ainda Não tá funcionando ainda não Isso aí Isso aí Ué, caixote Você viu a câmera lá Caxote Tem buraco Aqui é pra proteger a entrada do campus O povo vai devagar O campus comunista É um lugar aqui ruim de entrada Foi fazer esse carro só pros comunistas Aí os mais comunistas Não quer dala aí Fogo Mais outro fogo Olha os fogos Mais fogo Três incêndios já Três incêndios Não, não, não Vamos lá. 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 Amém. 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 Baixão do Pique. São dois? Sim. Amém. Eu nunca entendi esse mundo de fiscalização. Eu não sabe. Que trata. A facilização afanagária de notas fiscais, boi, essas coisas, entendeu? Então os caminhões são obrigados a parar. Se eu não passar aí e não pegar a nota, e eu for parar a nota pra frente, aí tá fulido, entendeu? Ah, é. Por que tu não parou naquilo? É, tipo assim. Eu acho que é assim. Parece que esses caminhões de droga é pico. Não. Não, tipo, ele, o caminhão tá com droga, mas às vezes é um caminhão normal, que leva, entendeu? Por isso que é difícil. Marlos, o cara te oferecer aí cem mil reais pra levar um carregamento de drogas. Só pra esconder no meio desse. Aí, tamanho de um baú desse, cheio de sóio. Ou do meio dos bois. É. Mas dá pros bois comer, né? Talvez. Enfiar no ralo pro do boi. Traz lá. Por que do boi, né? Enfiar no ralo do boi. Aí... Pode ser. Talvez eles falem isso. Entendeu? O creme. Melhor, droga. Demais. Macongueira não para, né? É igual cerveja. O cara não bebe toda semana e não para. Café. Comida também. Comida também. Comida o cara vicia, né? 200 latas de tinta agora. Não, eles inventam mil e não é coisa. Dentro do pneu velenado. Isso aí você leva 100 latas de tinta, por exemplo. 200. Aí eles escondem duas só. Olha aí o que tem dentro. Ainda faz um fundo falso dentro da lata. Aí tem que ser uma droga mais cara, né? Pra valer a pena. Com cair. É. Comendo também. Mas também dá pena. Eles usam a mesma lata pra fazer várias viagens, né? É. Não, não. Eu preciso só comprar a primeira vez. Não sei lá, não é. Mas pega também muita denúncia, né? De outros traficantes. É. Acho que eu... Que aguento eles, né? É. É. Você vai passar por onde? Você vai passar pra frente? O shopping. Também. Porque a... É o ponto principal de Marabá. Então ponto que você tem que... Pra conhecer a importância, não. E essa cena alterna. Esse carro aí. Esse carro aí. Vira. Cá. Na direita. O carro aí. No. É. Que legal. Música. 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 Vou tentar ir sem ferrar Eu vou no 0.5 Não deixa Eu tinha que ferrar um pouquinho Eu tenho que parar Pra zerar a energia cinética É pássaros Quer comprar alguma coisa? Não Lidar Bom, o líder é movimentizado mesmo Quer comprar não? Aproveitar o empalho? Não, então vamos lá Semana eu vou estar furtido Semana eu vou estar furtido Semana eu vou estar furtido, só domingo Prova de tempo Prova Que é a prova do diabo Eu acho que se a gente tivesse pegado aqui no momento Seria melhor, né? Onde é? Pra dar a coisa que tem Volta muito maior Que que é a truck? Camilo Santa O centro É no centro Carregando um meletinho Carregando um meletinho Gerando o que? Carregando um meletinho Não, não caramba, bichinho Macaquinho Mas é desperdício, né? Ele foi o menino cresce, o capacete não cabe mais na cabeça Você tinha um capacetinho, né? Eu nunca tive Não tirou Pucateu Tem o capacete? Você não tem um capacete? Tenho, mas é de gente grande E o pequeno você tinha? Eu nunca tinha o pequeno, não Então você era que absurdo quando comprou? É o cara, jogando fogo aí Quando comprou, você era Ela está trabalhando E essa caminheta que a gente passou por ela? Não Porque ela passou por nós Porque você leva a ferramenta lá, vai Mordeu Labade Agora a capital da Beirute, Marrocos Labade Labade Abade, Riyadh Chato Chato Larado Pitacanto com os erectos Polícia rodoviária federal Pegar um, pegar um, pegar geral Pau Tá, mas não tá de plantão? Quê? Tem ninguém no plantão, ué? Tem ninguém no plantão, ué? APF Polícia civil de investigação Polícia militar de proteção Polícia Ah, abusava Não Qual que é a diferença entre polícia mil? Na propina Por que? Valor da propina Não, tem um valor diferente Vale mais, ué? Qual o japonês da federal que foi preso? Exatamente 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 Falou Esse pão não deu Muita Polícia não passa Dara não Fica sem grenagem Tá engatado Tchau, tchau.